Concedo a palavra ao ministro deputado Danilo Cabral e logo após nós vamos seguir com o deputado Edmilson Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, um breve registro é que amanhã o governador de Pernambuco, o governador Paulo Câmara vai dar sequência a mais um giro pelo estado de Pernambuco, como fez há pouco mais de dez dias com um programa chamado Pernambuco em Ação, no qual o governo, na forma como a gente aprendeu a fazer política, deputado J.H.C., do nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro, que aprendeu a fazer política com o doutor Arraes, com o Eduardo também, política e governo escutando o povo. Então nós vamos dar mais uma circulada pelo estado de Pernambuco. Há pouco mais de dez dias o governador esteve no sertão, no sertão do Pajeú, no sertão do Moxotó, no sertão do Itaparica, onde fez entregas relevantes, foram ordens de serviços, inaugurações e entregas da ordem de quase 130 milhões de reais, que vem ajudando o Pernambuco a atravessar esse duro momento que o Brasil atravessa. O governador Paulo Câmara foi um dos governadores que fez o seu dever de casa durante os dois anos que ele esteve no seu primeiro mandato, fazendo os ajustes necessários para que a gente pudesse chegar a esse momento com o Pernambuco em pé, diferente de muitos estados da federação que estão passando por momentos de dificuldade, com servidores inclusive sem receber em dia. Pernambuco está com o seu salário em dia, está com os seus serviços funcionando e nos dois primeiros anos fizemos investimentos da ordem de quase 3 bilhões de reais. E agora é a hora da chegada da gente fazer as entregas. Então, neste final de semana, o governador vai retornar ao interior do estado de Pernambuco, nós iremos à região do Agreste Pernambucano, amanhã nós estaremos na cidade de Garanhuns, onde o governador vai fazer entregas, inaugurações, na área de abastecimento rural, na área de ensino superior na Universidade de Pernambuco, que vai ser inaugurado um novo espaço lá, na área de educação profissional com a nova escola técnica que vai chegar a Garanhuns, e no sábado estará, inclusive, na minha região, no Agreste Setentrional, na cidade de Santa Cruz do Caparibe, que é um polo de confecções de onde sai 20% da produção do gins de todo o Brasil, sai do polo de confecções do Agreste Setentrional, e lá também o governador vai fazer um conjunto de entregas importantes, mais uma vez também, e sobretudo, ouvindo o povo, escutando, para a partir desse processo de escuta, a gente poder redirecionar as ações, e, enfim, devolver com o trabalho a confiança que o povo de Pernambuco delegou a ele na eleição de 2014, e que fez dele o governador mais votado entre todos os 27 estados da federação. Então, fica esse registro, parabenizando aqui ao governador Paulo Câmara e toda a sua equipe, por esse trabalho que vem fazendo à frente do governo do estado de Pernambuco, e peço que registre na voz do Brasil o nosso pronunciamento. O pedido será acolhido. Muito obrigado, deputado Danilo Cabral. Passamos a palavra agora ao deputado Edmilson Rodrigues.